Música Sei que estás em mim, posso sentir o Teu agir O meu coração, Tua morada santa Sinto a presença, não conseguirei seguir Luz que ilumina todo o meu interior Onde estiver, sei que comigo estarás E se eu chorar, sei que irás me consolar Onde estiver, sei que comigo estarás E se eu chorar, sei que irás me consolar Espírito de Deus Conduz os passos meus, fazer Tua vontade ao meu querer Espírito de Deus Leva-me além Farol a me guiar Na imensidão do mar do meu viver Música Sei que estás em mim, posso sentir o Teu agir O meu coração, Tua morada santa Música Sem Tua presença, não conseguirei seguir Música Luz que ilumina todo o meu interior Onde estiver, se eu chorar Onde estiver, sei que comigo estarás E se eu chorar E se eu chorar, sei que irás me consolar Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Leva-me além Farol a me guiar Na imensidão do mar do meu viver Música Música